Vejam agora no nosso canal Loucos por Stories um pouco da segunda-feira da influenciadora digital Virginia Fonseca. Hoje a Virginia Fonseca viajou para São Paulo e dessa vez o cantor Zé Felipe e as filhas foram juntinho com ela. A Virginia Fonseca vai gravar alguns programas de televisão essa semana e a família resolveu ir junto com ela. Uma novidade é que a Margarete dessa vez alugou um flat para ficar lá hospedada durante esses dias. Gente, cheguei aqui agora no flat que eu peguei para ficar esses dias aqui em São Paulo. Olha que bonitinho, tem fogão, geladeira, micro-ondas, tem tudo aqui, né? Olha que bonitinho. Gostei. Banheiro, uma sacadinha aqui, ó, uma mesinha. Amei, porque quando as Marias vêm lá no apartamento da Poli, aí não tem quarto para todo mundo, né? Então, peguei isso aqui para eu ficar esses dias. Amei. Ó, tem tudo.